Aí rapaziada do Companhia Art Show Hoje é a Caixa Viva! A Caixa Viva hoje! Hoje eu vou pegar todo mundo, vou pegar, vou pegar, vou pegar em todo mundo Vou pegar assim, a pegadinha da Caixa, a pegadinha da Caixa Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Parecia até um frevo naquele, sai e não sai Parecia até um frevo naquele, vai e não vai Entra Cossacou, Cossacou dança agora Na dança do Cossacou, não fica Cossacou fora Aqui tá bom? Tô olhando pra mim aqui que eu sei, viu? Que brincadeira é essa? Por que tão olhando pra mim? Mas que merda que eu falei pra parar de ligar pra mim, véi? Pra que ficar ligando pra mim toda hora assim? Bruno, não tô entendendo, véi Ah, dá licença, me esquece um pouco Moça, não fica a catedral, por favor Ai, tão barato aqui! Mata, mata, mata barata Mata barata Eu não acredito que o Thiago tá com problema de morroida Morroida mesmo? Tá com problema de morroida? Quem bateu aqui na minha casa? Quem bateu aí na minha casa aqui? Nem os vamos descansar e paz, vai Vai, vai, só diz aí Os vamos descansar e paz É, falsinha, né? Falsinha, né? Danadinha Danadinha Mata, que horas são, por favor? As horas Eu queria saber as horas tá é que acabou a filha do relógio aqui de casa eu moro aqui na caixa morava morava junto com o chaves no barril mas ele foi despejado obrigado vou dormir um pouquinho tá cedo isso é prisão domiciliar velho aqui dentro é muito quente velho você vai ter que pagar pelo menos 15 litros de cerveja pra mim hoje tá me escutando rebola a bunda você sabe onde tem uma casa pra alugar não aguenta pra morar aqui dentro é que a gente tá mandando trabalhar pra se trabalhar da futuro tá todo mundo aí trabalhando rapaz eu sou pai eu sou pai de família tá eu sou pai de família seu banjo alopeci ó gente tá ficando bom se tiver ficando bom dá um peito o calor nesse calor vai tão bom sorvetinho humm ai ele é tanto sorvetinho sorvetinho era bom quem quer dar um sorvete pra mim moça sabe o que é o leite de saquinho falou pro leite caixinha vem pra caixa você também vem vem pra caixa você também vem você está aí no bar do jão tá todo mundo no bar do jão eu vou aí no bar do jão tá vendo tem cerveja no bar do jão tem? vou aí tá lá bar do jão? vou no bar do jão vou tomar uma lá vou tomar uma lá vou tomar um banho já vou aí vou tomar banho tô aqui em casa vou tomar banho alô rapaz não é meia-noite não? não sei que era meia-noite meia-noite o lobo mal vem e aparece o lobo mal aparece meia-noite meia-noite o lobo mal aparece meia-noite olha o que eu sei fazer aqui, viu? ó implante capilar? o que? em que estúdio que é? implante capilar? é? é? implante capilar o homem aqui não tá muito cabeludo não moça, por favor sabe onde eu tô na casa pra alugar por aqui? fui despejado eu tô na caixa o Thiago tem uma bunda redondinha a barriga dele é mais redonda ainda finalizar o Thiago? de noite é isso aí galera do Companhia Art Show tá ficando aqui mais um quadro aqui né? da pegadinha então quem gostou, gostou quem não gostou, não gostou e quem vai gostar, gosta quem não vai gostar, não gosta e vai continuar aqui e quiser trocar de canal troca tchau